O temporal da última semana ainda provoca transtornos na capital e isso deve causar desdobramentos políticos na cobrança de soluções e de respostas, principalmente no desabastecimento de energia elétrica. Esse é o assunto da editora de política do jornal Correio do Povo, Maurem Xavier. Boa noite, Maurem. Boa noite, Simone. Então, nessa terça-feira completa-se exatamente uma semana que os fortes temporais atingiram diversas regiões do Rio Grande do Sul. Elas provocaram devastação em várias cidades, especialmente na região metropolitana e em Porto Alegre. Uma das principais consequências, além de todos os transtornos, foi a falta de energia. Milhares de pessoas ficaram sem o fornecimento elétrico durante mais de seis dias, o que fez que o sinal vermelho se acendesse na área da política. Mais exatamente, a crítica veio muito forte em relação à prestação de serviços das concessionárias de energia elétrica aqui no Rio Grande do Sul. No campo político, tem dois movimentos muito fortes. Vão buscar exatamente averiguar o que estava acontecendo, por que de uma demora tão grande na solução desses problemas. Um movimento se deu aqui em Porto Alegre, na Câmara de Vereadores, onde já foi obtido o número mínimo necessário para a criação de uma CPI. E isso deve começar já agora no início de fevereiro. Outro movimento, dessa vez na Assembleia Legislativa, ainda está um pouquinho mais demorado. O deputado Miguel Rosseto, do PT, está articulando assinaturas em busca de apoio para a formação de uma CPI, porém que vai investigar os serviços prestados pela Equatorial e também pela RGE. É uma maneira de gerar pressão e também de exigir alguma posição dessas empresas. Ao mesmo tempo, nesta quarta-feira, está prevista a visita da direção da ANEL. A ANEL é o órgão máximo do país, responsável pela fiscalização dos serviços concessionários. Então, a expectativa é de que a direção encontre-se com o governo do Estado, prefeituras, a GERGS, que é a responsável pela regulamentação dos serviços no âmbito do Estado, e também prefeituras e as próprias concessionárias. A ideia é ter um balanço e ter uma noção do porquê da demora no reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica. É importante lembrar que nesta segunda-feira, passados seis dias do temporal, ainda existiam milhares de pessoas sem o fornecimento de energia elétrica. Além disso, é importante ressaltar que essa semana também trouxe um outro temporal, especialmente para Porto Alegre. Isso mesmo. Pela manhã, nesta terça-feira, foi desencadeada uma operação da Polícia Civil envolvendo a Secretaria Municipal de Educação. Isso porque estavam em apuração algumas compras, irregularidades e licitações. Isso resultou na prisão de ao menos quatro pessoas, incluindo uma ex-secretária de Educação e duas assessoras, e também o afastamento de um atual secretário. Isso vai acabar causando uma grande dor de cabeça, ou um temporal, no caso, para o prefeito Sebastião Melo. Isso porque Melo é candidato natural à reeleição no final do ano, e essa discussão vai ser uma munição muito forte a ser usada pela oposição contra o MD Bista. Também é importante destacar e lembrar que, em 2023, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre montou, teve em funcionamento duas comissões parlamentares de inquérito, uma da oposição e outra da base governista. E elas tiveram exatamente a função de fiscalizar e apurar os serviços e essas licitações feitas pela Secretaria Municipal de Educação. É verdade que a comissão terminou, e entre os apontamentos estava a necessidade de maior fiscalização e maior apuração desses casos. Pela manhã, o prefeito Sebastião Melo, em coletiva, disse estar tranquilo em relação a esse caso, e pediu a apuração dos fatos. Esse é um pouquinho do clima político dessa terça-feira, e a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos por aqui. Volto contigo, Simone. Obrigada.